O transporte público urbano de Eregim pode mudar. Na última semana, a Prefeitura lançou um novo edital para a concessão do serviço. Em dezembro do ano passado, o Executivo já havia lançado uma proposta, que foi suspensa em fevereiro, após as empresas questionarem alguns pontos do edital. Houve impugnações, outros recursos, e nós fizemos as alterações. Inicialmente, no edital constava que havia a reversão dos bens dos veículos, depois dos 20 anos, para o município. Eu acho que isso é uma expropriação, então a gente excluiu isso aí. Porque daí facilita as empresas a participarem. Senão, o que vai acontecer? Isso vai impactar no valor da passagem. A passagem vai ter que ser aumentada um monte, porque ninguém vai trabalhar 25 anos sem entregar todo o patrimônio para o município. A nova edição da concorrência pública será pela menor tarifa, ou seja, vence a empresa que ofertar o serviço com o menor preço ao usuário. A tarifa máxima está fixada em R$ 3,77. Nas paradas de ônibus, os usuários relatam que o serviço prestado pela atual concessionária de ônibus urbanos é de boa qualidade, mas que ainda precisa ser melhorado. A parte estaria boa sim, porque, na verdade, até aqui, a parte urbana fez o real, mesmo que... Os horários, o preço da passagem, está bom. Olha, na verdade, é um modo que a gente tem a explicar que nem tudo de graça se possui. Só que teria que botar mais ônibus, o melhor, porque tem uns que estão difíceis e, assim, a unidade que o ônibus passa tem que ter uma rua melhor, né? E até pode ficar, porque eu não tenho queixa dos urbanos, que eu uso bastante, a minha filha também. Só que teria alguns ônibus mais novos, eles podiam pagar. Lá no aeroporto, que eu moro, tinha que ter uns horários mais flexíveis. Tem bastante horário, mas tem horas que é mais complicado. Só que eu moro no bairro Linho, é difícil, agora mudaram vários, né, urbano. Aí eu tenho que ir na Sergipe para conseguir pegar um. Eles tinham que deixar mais, né, nos lugares, assim, que a gente precisa, né? E aí eu pego um lá da minha casa até aqui, outro até lá perto do Dalfar. É difícil, tu, né? De acordo com o edital de licitação, o novo serviço deve manter as linhas e horários já existentes. O prazo do vencedor será de 25 anos aqui em Erechim para oferecer o serviço, sendo prorrogado por mais cinco anos. A previsão estipulada em todo esse tempo de ganho da empresa que vai vencer a licitação é de aproximadamente 376 milhões de reais. Como contrapartida, nós colocamos uma outorga. Uma outorga de 1 milhão de reais, de 15 milhões de reais, dividido em 300 meses, que daria 50 mil por mês. E mais uma garantia de 1 milhão de reais, que é, antes era 100 mil, e agora passamos para 1 milhão de reais. Por quê? Porque em função dos 376 milhões de reais que eles vão ganhar nesse período, seria uma contrapartida de possíveis passíveis de débitos, débitos como a relatória trabalhista, algum débito, enfim, por razão do contrato. Então é uma garantia que a gente aumentou justamente para o município não ter prejuízo. O sindicato responsável pelos trabalhadores dos setores de transporte urbano já se manifestou que está atento ao edital e que pretende garantir o emprego dos mais de 130 funcionários da atual concessionária, que presta o serviço há mais de 40 anos. A gente está acompanhando a parte do transporte público de Elixim e ver se vai sair o edital agora e seja aprovado. Então a gente já fez reuniões com os antigos prefeitos e para garantir o trabalho do pessoal trabalhador da parte do ônibus. Então o que acontece? Nós, do sindicato, a preocupação em manter os empregos. Principalmente a gente já fez reunião com o prefeito antigo Polis e temos que ser movimentando e gostaria muito de participar da elaboração do edital até a gente não foi convidada, a parte de qualificação do motorista, do cobrador, no atendimento, porque ele está lidando com pessoas. Então ele tem que ser bem elaborado. A outorga do serviço deverá injetar cerca de 15 milhões de reais no caixa da prefeitura ao longo do período de concessão. O montante será dividido em 300 parcelas de 50 mil reais com correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e PCA e os recursos ficarão livres no caixa da prefeitura. O valor corresponde a aproximadamente 4% do faturamento.